Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse tema que todo mundo já está meio que acostumado a ouvir, já está todo mundo cansado. Mas os padres, os bispos, devem sempre estar auxiliando nesses momentos do tema das eleições. Eu passei também em outras capelas, em outras missões nossas. Então, em pouco mais de um mês, eu visitei Pernambuco, Paraíba, Ceará e Belém do Pará. Fora outras missões que nós temos também no sul do país, sul e sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Minas. Estamos aí espalhados por todo o Brasil. E as pessoas sempre perguntam o que fazer, muitos ainda estão bem pensativos no resultado, o que é que vai se passar. Muitos esperavam que já ia tudo ser resolvido no primeiro turno. Todos nós esperávamos isso, porque era evidente. Estou elado, né? Mas houve esse embate aí, e agora vamos para um segundo turno. A igreja não tem partido político, todos sabem disso, mas a igreja sempre foi favorável à monarquia católica, porque ela mesma é uma monarquia, tem o seu monarca, que é o papa, os cadeais, os bispos, há uma hierarquia, há uma ordem. E na sociedade civil também, a igreja sempre promoveu e sempre favoreceu as monarquias católicas. Católica. Então toda a política da igreja gira em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo e do catolicismo. E tudo que está fora disso, a igreja rejeita. E esse é um dos dramas que eu vou falar sobre a questão atual da nossa política, na nossa sociedade em geral, da república, da democracia e os candidatos também que estão envolvidos aí. Por isso que há muito debate. Não há um, digamos assim, um consenso unânime de todos por um candidato. Infelizmente nós vemos que de ambas as partes dos candidatos que nós temos, tanto o Lula como o Bolsonaro, falo na nível presidencial, tanto o Lula como o Bolsonaro se dizem católicos e depois a gente vai ver que não são. Inclusive o Lula até casou na igreja e saiu nas fotos aí com os freios, vai de campanha política nas igrejas, Bolsonaro também da mesma forma, se diz católico e ao mesmo tempo a gente se vê nas seitas protestantes, é com Valdomiro, vai de Macedo, até se batizando nessas igrejas, não é casado na igreja, vive em adotério, então é um catolicismo estranho. Então a igreja sempre teve reticências com isso. Apesar da igreja não ter partido político, como eu digo, ela sempre foi favorável às monarquias católicas, mas ao mesmo tempo com a queda das monarquias, infelizmente, houve essas formas de governo aí de repúblicas democráticas e a igreja também fazia parte disso e pedia para que os católicos apoiassem candidatos de cunho católico, evidentemente. Os católicos tinham que votar em candidatos católicos que promovessem a doutrina social da igreja e o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Garcia Moreno, no Equador, foi presidente, foi assassinado pela maçonaria, era muito católico, foi um marte da perseguição, do ódio da maçonaria, a religião e vários outros também que foram bem católicos, mesmo em repúblicas. E a igreja sempre dizia, bem, se é um candidato católico, bota aí, apoie. Mas a igreja, ela, por exemplo, os bispos não podem se candidatar, os padres não podem ser políticos, por isso que a gente tem muita resistência em apoiar um candidato. Já antigamente, quando havia candidatos católicos, de fato, antes do concílio e dessa bagunça toda, na sociedade também, quando havia ainda candidatos católicos, os papas chegaram a escrever, os papas chegaram a incentivar o voto em candidatos católicos, mesmo essa obrigação, se vê que tem um que maquina contra a religião, contra a sociedade, da maçonaria ou comunistas, a igreja dizia, não, ponham os católicos, porque eles vão defender a religião. Só que a nossa situação atual já é um pouco diferente daquela antiga, digamos assim. Hoje, os católicos ficam assim, em quem votar? Não temos mais esses católicos de antes, que defendiam o catolicismo, a doutrina da igreja. Por isso que muitos hesitam, nessas eleições, o que é que eu vou fazer? Você tem o Lula, que é um excomungado, então a igreja, não sei se vocês sabem, mas a igreja condenou um partido político, com o anátema, com a excomunhão, que é o partido comunista. Nossa Senhora em Fátima alertou contra o bolchevismo, contra o comunismo, em 1917, pedindo a conversão da Rússia, para que ela não espalhasse esses erros do comunismo. Então a igreja condenou, um católico não pode apoiar, nem dar o seu nome, nem favorecer de alguma forma esse partido comunista ou socialista. Então o Lula, por mais que ele não seja do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, ele é filiado a esses partidos de esquerda, ele promove, ele é ligado às ditaduras comunistas, comunistas aqui, ele é amigo de Cuba, dessa gente do Fidel, desse ditador da Nicarágua, de todo Maduro, toda essa gente aqui, o PT apoia, inclusive financeiramente. O PT financiou boa parte dessas ditaduras aqui na América do Sul. Então ele tem uma ligação, ele coopera, ele trabalha com isso. Então, por si mesmo, o católico já não tem o que fazer com o Lula e o PT, já não é uma opção válida. Resta o Bolsonaro. Então, outro problema também, a igreja condenou diretamente o comunismo, o socialismo e todos aqueles que cooperam e trabalham com esses partidos, porque são contra Deus e contra a religião, o comunismo ateu. Marx dizia que a religião é o ópio do povo, que a religião só oprime e engana as pessoas, e eles criaram toda uma revolta contra a igreja. Por isso que esses ditadores, a primeira coisa que eles fazem é fechar as igrejas e perseguir os padres, porque nós atacamos diretamente esses governos socialistas de esquerda. Fora essa condenação da igreja ao comunismo, o PT ainda promove a ideologia de gênero nas escolas, ou seja, as crianças, já os professores ensinam para as crianças que eles é que escolhem se vão ser meninas ou meninos. Você nasceu menino, mas se você quiser, você pode ser menina, todas essas coisas, a ideologia de gênero nas escolas. E é a favor do aborto também, o Lula fala claramente isso, o PT, essas feministas também, porque eles promovem o feminismo nas universidades, essas feministas, todas elas são favoráveis ao aborto. A mulher que tem direito de decidir se ela vai ter o filho ou não, inclusive se estiver grávida, pode tirar a criança, assassinar já no ventre da mãe. Então, tudo isso são partidos que são contra o catolicismo, contra a igreja católica. Ainda apesar de tudo isso, ideologia de gênero, gaysismo, feminismo, aborto, liberação de drogas, eles são a favor disso também, o PSOL, o PT, o PCdoB, toda essa gente promove favorável à descriminalização da droga no país, descriminalizar, e isso resolveria em tese o problema do narcotráfico, ou seja, tornando todo mundo viciado também. Fora tudo isso do PT, há a corrupção. Todo o PT é uma máfia, é uma quadrilha de bandidos. O próprio chefe deles, que é o ex-presidente Lula, também é ex-presidiário, e estava envolvido em todos esses esquemas de corrupção, de rouba, de lavagem de dinheiro, todo mundo está cansado de saber. Houve até vítima dessa gente, as pessoas não querem mais o PT por causa da roubalheira. Isso foi comprovado. Por mais que o STF tenha inocentado ele, tenha cancelado a prisão dele, que tenha sido, bem, não foi feito segundo eles, como eles queriam, mas não deixou de haver essa corrupção, não deixou de ter o roubo, mas foram devolvidos milhões para os cofres públicos de todo esse dinheiro de bandidagem. Então, como um católico vai apoiar isso? Graças a Deus, em todas as nossas missões, onde nós passamos, e no meio tradicional em geral, nós ouvimos somente duas opções. No Lula, graças a Deus, ninguém vota. Graças a Deus, no meio católico, no meio tradicional, a gente não vê ninguém favorável a Lula, nem queremos isso nos nossos meios. Mas ainda há duas outras opções. Tem muita gente cansada de tudo isso, então, isso falando do PT e do Lula. E o Bolsonaro, que se apresenta também como católico, eu falei, o Lula também se diz católico, o Bolsonaro também se diz católico, mas é um catolicismo já dito liberal. E todos nós sabemos que o liberalismo é um pecado. O padre Félix, Sardai Salvoni, falava de que o liberalismo é pecado. O liberalismo e o modernismo são heresias. Por exemplo, o Bolsonaro, ele se diz católico, mas ele não apoia um Estado confissional católico, que o Brasil tem de ser católico. Pelo contrário, ele vive junto com uma protestante, participa dessas seitas protestantes, desses rituais que eles fazem, desses cultos ecumênicos, e ele jamais vai dizer que ele é a favor de um Estado católico e que não vai privilegiar essas outras seitas. Pelo contrário, ele é a favor de todas as religiões, do deus da maçonaria, que ama todas as religiões. Então, isso é um problema também para o católico. Por isso que eu entendo que o católico fica meio... E como é que eu vou apoiar? O Lula não tem condições. E o Bolsonaro é um liberal que não há nenhum projeto. Então, por exemplo, como um católico vai votar no Bolsonaro, que não promove a doutrina social da igreja, não promove o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivamente, o que ele vai fazer se ele ganhar para promover o reinado de Cristo no Brasil? Tem um plano para isso? Não tem. Então, muitos dizem, não basta ser só anticomunista para ter o nosso apoio. É algo bem mais além. Ou seja, muita gente está desanimada porque constata todas essas coisas, que nenhum dos dois visa o reinado de Cristo na sociedade brasileira. Por mais que Bolsonaro fale que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, que é contra a liberação das drogas, etc, etc, ele tem muitas pautas que de fato convergem com o catolicismo, sobretudo o catolicismo tradicional, mas ele não é católico e nem visa que o catolicismo seja alguma coisa na sociedade. Para ele, não. Cada um tem a sua religião, tem o seu Deus. Eu não vou intervir nem criar nenhum problema nessas religiões. Cada um faz o culto que quiser. Então, muitos veem isso e não querem colaborar com ambas as partes. Por isso que muita gente não votou, nem no primeiro turno. E agora, no segundo turno, nós vemos muita gente vacilando também. E a única coisa, a única vantagem boa de Bolsonaro é o ponto de vista humano, porque religioso é um desastre, como eu falei, fora o problema moral, que é uma pessoa que vive já amasiada, é um adulto, é um pecador público. Então, fora os problemas doutrinais de não promover o catolicismo, mas há coisas humanas que são boas, são positivas no Bolsonaro. E no governo dele, que é o problema da corrupção, que já teve no PT. O PT, além de ser anticatólico, contra Deus, contra tudo, a favor do Satanás, ainda roubou o país, deixou numa situação deplorável a nação. Já durante esses quatro anos do Bolsonaro, não houve roubalheira. Escândalos graves, ao menos, de corrupção, como houve no caso do Mensalão, de todas essas coisas do PT. Então, o católico também, ele vê, ele está cansado de tudo isso, de ser roubado, de não ter nada de católico, de não promover nada de Nosso Senhor, e de ver que a maçonaria domina tudo, de que, às vezes, muitas vezes, essas eleições, todas elas são controladas. Todo mundo viu, não tem condições, aqui no Brasil, eu viajo por vários estados, quase o Brasil todo, eu só vejo manifestações pró-Bolsonaro, por exemplo, e dizer que Lula foi o mais votado no primeiro turno, isso é uma injúria, né? É uma mentira, todo mundo vê, nas mídias, o que mais aparece, o Lula, se ele sair na rua, as pessoas apedrejam, eles jogam ovo podre, vão linchar ele. Então, nem isso a gente via, né? Manifestações do PT, somente Bolsonaro. E muitos veem, nossa, isso foi roubado, mas já desistiram logo. Como Bolsonaro para ter ganhado no primeiro turno, de 10 a 0, no ladrão do Lula. Então, muita gente fica assim, nossa, isso daí é um teatro. Será que vale a pena se esforçar aí a UMA para votar em massa, para depois roubarem a gente, roubarem nas eleições e a gente ter que se conformar com o ex-presidiário assumindo a nação. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos também, e a maioria, isso que eu falei dos católicos que estão cansados de tudo isso, que não vão votar, é uma minoria. A maioria, em peso, de todos os lugares que eu visitei, todas as missões que nós atendemos, vão votar no Bolsonaro, no presidente Bolsonaro. Visando o que? Ao menos, ou esse ponto de vista natural humano, de que a economia vai para frente, de que não vai ter roubalheira. E muitos também veem, com bons olhos, esse crescimento do patriotismo, do conservadorismo no Brasil. Coisa que, na época do PT, não havia. O amor à pátria, a esses princípios, o amor à vida, contra o aborto, contra a corrupção, contra tudo isso, a bandeira do Brasil, eu visitei vários estados, falei, todos os lugares, nas casas, bandeira do Brasil, na rua, nas empresas e tudo, essa coisa do amor ao Brasil, o hino nacional, um patriotismo, que foi o Bolsonaro que resgatou isso. Nós não vimos isso no FHC, no PT e outros governos também, nada. A não ser um pouco na época do regime militar, com os militares, eles promoviam mais essa ordem, mas depois que eles saíram, todos esses outros presidentes foram um desastre. A democracia no Brasil é um desastre. Nunca deu certo a democracia. Então, por isso que eu entendo que as pessoas estejam cansadas de tudo isso, e não querem ser marionetes, não querem participar desse teatro. Mas, como eu digo, uma minoria, a maioria vai votar e não vai votar no Lula, graças a Deus, claro, como eu falei, o católico não pode nem ser filiado a um partido socialista e comunista que apoie isso daí, ou aborto, homossexualismo, drogas. O PT é um desastre total. Mas a única opção que resta é o presidente Bolsonaro, que ele continue, mas esses quatro anos, ao menos, de uma maneira humana, digamos assim, não haverá corrupção, vai haver trabalho, emprego, gerar renda para os trabalhadores, vai apoiar o agronegócio, o trabalho no campo, essa volta ao trabalho no campo, que é muito importante também. É a favor da família, da família tradicional, não homem com homem, mulher com mulher, ou seja, pai, mãe, filhos. E é contra, como eu falei também, defende a vida desde a concepção. Então, são princípios que batem com o catolicismo. O PT não tem nada, nada, que bate com o catolicismo, que até humanamente seja bom, nada. Tudo é ruim e vai até contra a natureza. De modo que, do outro lado, não. Ele não é vinculado a nenhum partido comunista, nem socialista. Ele não é um católico praticante, nem defende, infelizmente, a doutrina social da igreja, nem o Estado confissional católico. E, mais humanamente falando, promove algo de bem. Então, eu vejo que a maioria vai seguir nesse sentido do voto para o 22, não tem como sair. E a gente também não pode, eu não posso nem dar outras opções, porque só tem duas. Ou a esquerda ou a direita. Tinha um amigo nosso que dizia, eu não sou nem de esquerda, nem de esquerda. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Como a maioria de vocês sabem, eu não gosto da democracia, de república, não gosto nada dessas formas de governo. Eu gosto muito da monarquia católica, mas eu também não posso viver num saudosismo. Eu moro numa república, as pessoas também, as pessoas estão envolvidas nisso. Eu acho saudável também essas discussões políticas, que a gente deve falar sobre isso. Travar discussões nos grupos é muito importante. Não é um dogma, não se trata de dogmas. É algo político, cada um tem opções diferentes, pensam de maneiras diferentes. E eu acho que a gente deve favorecer esse diálogo, essas discussões. Mas, graças a Deus, no nosso meio, ninguém defende coisas ruins ou que não presta. E por mais também que eu seja favorável a uma monarquia, um regime mais sério, digamos assim, de governo. Mas eu também não posso fechar os olhos, porque a realidade não é isso, ou Lula ou é Bolsonaro. Então, os católicos perguntam o que fazer, só tem essa opção, não tem outra. E o nosso voto, o voto católico, infelizmente não é uma coisa alegre. Está todo mundo votar contente, porque vai votar num santo, num salvador da pátria. Salvador é só Jesus Cristo. Nós, infelizmente, não vamos assim tão alegres para o voto, mas é algo de sobrevivência. Não tem o que fazer. Vai ter que apoiar esse candidato. Por mais que não seja católico, é difícil para nós, como eu disse, para um católico ter que fazer isso. Mas, humanamente falando, não tem outra opção ou outra escolha. Por mais que alguns discordem. A ou B, eu sou contra, é melhor não fazer nada, é melhor fazer alguma coisa. Eu acho que é melhor atuar e fazer alguma coisa, porque depois vamos ser cobrados também pelas omissões. Então, ter a consciência tranquila de que queremos o bem, queremos o que é correto, o que é justo. E nós vemos que as pessoas que apoiam o presidente, normalmente são pessoas de bem, que querem o bem do país. Da propriedade, Bolsonaro defende a propriedade privada, o Lula defende a invasão de terras. Então, você vê que, infelizmente, não tem como comparar e não tem outra opção, a não ser, para quem vota, esse viés. Ele é um conservador, ele é de direita, mas, como eu disse, muito cuidado. Não é, não é... Não deposita tudo. Não deposita tudo, exatamente. Mas, é o que nós temos para hoje. Por isso que várias campanhas de oração pelo Brasil, de Rosário, nós recomendamos tudo isso. É obrigação do católico rezar pela pátria. Por isso que nós recomendamos essas orações, rezar pelo governo. Outro também, uma outra pessoa me disse, recentemente, eu estava falando também sobre essa questão do voto, né? Um estava falando que não adianta de nada, porque é a maçonaria que domina tudo e que não adianta nem votar, porque já está decidido, o Lula vai assumir. E eu estava conversando também com a outra pessoa que dizia que não, que tem que votar. E, porque, nós temos que acreditar no milagre, quem sabe, essa pessoa não se converte, de fato não vira um grande presidente, não renuncia a toda essa apostasia, esse liberalismo. Não sei, a gente tem que acreditar. Deus faz o que Ele quer. Deus pode fazer milagres. Por isso que a gente reza, reza pela pátria, pela conversão desse pecador, de todos, né? E, quem sabe, Deus não age por aí, já é interessante essa opção também, né? Então, mesmo quem não vai votar, ao menos reze, para que tudo se passe bem. Todo mundo está meio apreensivo do que vai acontecer nessas eleições. Espero que dê tudo certo, que quem está no poder se mantenha. Ao menos nós vamos saber o que é que vai acontecer, ou se programar, porque já passou quatro anos. Nós vimos, graças a Deus, que a coisa se manteve instável. Um outro ponto também que eu ia falar foi a questão da pandemia, da pandemônios. Se o PT estivesse no poder, o Brasil já estava igual a Argentina, que eles iam ficar com essa palhaçada, até só Deus sabe quando. Eu visitei tantos outros países, até o Canadá, por exemplo, é uma tirania sanitária. E o Bolsonaro, não. Graças a Deus, não obrigou nada, nem fechou nada. Só esses, aqui esse maluco do Dori, aqui em São Paulo, e esses outros comunistas aí da Bahia, do Ceará, que fizeram tudo uma loucura de passaporte sanitário, toda essa bagunça. Mas se fosse da parte dele, ele é contra tudo isso, né? Então, a gente consegue comparar, ao menos do ponto de vista humano, de como a gente sobreviver. Você veja, durante a pandemia, esses malucos, todos comunistas aí, de esquerdistas, mandaram fechar as igrejas. Ele foi contra tudo isso, né? Então, do ponto de vista humano, a gente balanceando, comparando o PT e o governo atual, nós vemos que é um abismo de diferença em vários âmbitos. Então, para o católico que vota e quer votar consciente, não há outro caminho a não ser essa continuidade do presidente Bolsonaro, que ele continue. E uma coisa interessante também, o país está acompanhando, está seguindo, muita gente, né? Muitos candidatos, o Senado, deputados, foram também, estão a favor dele, estão apoiando ele, ele tem o maior apoio na bancada lá. E vemos que o PT, não, as pessoas têm vergonha de se juntar ou se ligar com essa gente, com esses bandidos aí, com essa quadrilha. E o PT, infelizmente, virou uma quadrilha, e as pessoas estão cada vez mais rejeitando isso, graças a Deus. Mas o que nós temos para hoje é isso. E não tem nenhum outro candidato para competir com o Bolsonaro. Por isso que eu digo, os católicos têm de tomar a frente, têm de se meter na política, têm de promover políticas católicas. Tivemos alguns dos fiéis nossos também que foram, se candidataram na política, tinham pautas católicas. Nós estamos vendo também a grande movimentação de católicos, de leigos católicos aí na política. Acho que temos que promover isso mesmo. E temos os nossos candidatos católicos que promovam a doutrina da igreja. E tem opções também para os católicos votarem, né? Porque senão a gente vai ficar sempre nisso, né? Entre Pilatos e Barrabás. Não é o que fazer, né? Mas era mais ou menos isso. Eu vou encerrar aqui essa conferência de hoje. Acho que eu já falei demais. Vamos postar também, se Deus quiser, no canal do Controvérsia. Eu vou mandar para o Diogo. Ele segue também. Esse vídeo eu fiz sobretudo para postar no canal do Controvérsia, porque muita gente comenta e pergunta, né? E o Diogo também está promovendo a cruzada de rosários aí para que tudo se passe bem pela pátria. Ou mesmo, como eu falei, pela conversão desses pobres pecadores e que virem grandes santos. Constantino também era um imperador pagão. E depois ele se converteu e implantou o catolicismo no mundo. Na época era tudo paganismo. E graças a Deus, nosso Senhor, por um milagre, converteu esse imperador. E aí, a religião católica se estabeleceu. O catolicismo se estabeleceu no mundo inteiro. Então, Deus pode fazer o que Ele quiser. Pegar um pecador desses aí, um católico liberal desses, e transformar em alguém que preste, digamos assim. Ou que vá se vir a Deus. É o mal transformado num bem maior. Exato. Deus vira um bem de tudo. Pode fazer tudo o que Ele quer. Então, união de orações, trabalhos e combates também. E não se acomodar. Nós não vamos aceitar de maneira alguma essa influência nefasta da esquerda aqui no Brasil. De forma alguma. Nem que tenhamos que ir para as ruas aí e defender a nossa religião. Vai haver problemas. E os fiéis estejam prontos para isso. Nem que seja até uma guerra, uma cruzada contra o comunismo. Mas nós não vamos deixar que fechem as igrejas ou que proíbam os católicos de falarem. O Lula já falou que vai pôr censura nas igrejas. Nós não vamos poder falar certas coisas. Eu já não falo. Se eu fosse falar de política aqui, eu não podia gravar nada. Porque se eu começar a falar aqui, dá problema. Já começando pela pena de morte para vagabundo. E político ladrão. Tem coisas que a gente não pode falar, infelizmente, já a censura atual. Então imagine quando, se essa esquerda assumir, o PT assumir, é que a gente não vai poder falar de nada. Então rezemos porque a situação é calamitosa. E parece que vai se estender por muitos anos. Salvo se Deus e Nossa Senhora interceder e fazer um milagre, convertendo essas pessoas. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.